VITA Se escuta, se toca Posso ser bruta, então não se choca Te taco com tudo, tu gosta da costa Dessa perigótica, vai A meia-noite, essa magia Te dou veneno na sua língua A meia-noite, solta o assina Faz de comigo que vira o dia A meia-noite A meia-noite A meia-noite Ela joga o cabelo, ela vai se encosta E um costa malvada Lula cheia doida pra te ver Um presente eu trouxe pra você Seu encanto faz enlouquecer Sentimento, mágica e prazer Novinho chapa quente com cara de enfeitiçado Trota no meu caldeirão que hoje eu quero beijaçar Novinho chapa quente com cara de enfeitiçado Bota no meu caldeirão que hoje eu quero beijaçar A meia-noite, essa magia Te dou veneno na sua língua A meia-noite, solta o assina Faz de comigo que vira o dia A meia-noite, solta o assina Faz de comigo que vira o dia A meia-noite, solta o assina Faz de comigo que vira o dia Ela joga o cabelo, ela vai se encosta E um costa malvada Ela joga o cabelo, ela vai se encosta E um costa malvada Ela joga o cabelo, ela vai se encosta E um costa malvada Ela joga o cabelo, ela vai se encosta E um costa malvada